Eu vejo a minha favela, de cima do morro eu vou te palmear Pisa lá que vai engolir bala se atravessar Block paint o robocop, ela não pode falhar E o destino é um sócio, os mandado tenta brotar Anota a placa da K do Flamengo, rasgando tudo que vê pela pista Antes da fama e antes da grana, nós já tacava nessas patricinha Amarra é a mesma, não, não, não tem ilusão Lembro quem desmerecia, agora quer chamar de irmão É que hoje várias quer fudir, no contato do BG Desfruta do meu lazer, fazer rite com tese Brota na base dos putos que vai se satisfazer Bebe o whisky e usa a lança que nós garante o prazer Dormir antes, mais perto do céu Eu vejo a minha favela